Descrição técnica do código de problema OBDII, faixa, desempenho do circuito do sensor de pressão de entrada do turbocompressor, superalimentador, ajusante da válvula do acelerador, o que isso significa, este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDII que possuem um sensor de pressão de entrada do turbocompressor ou do superalimentador, A marca dos veículos pode incluir, entre outros, Ford, Dodge, Saturn, Nissan, Subaru, Honda, etc. Embora genéricos, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo, motor, este código em particular indica um defeito de faixa ou desempenho no circuito TCP, turbo, supercharger em lepressure sensor, sensor, o turbo, superalimentador é responsável por aumentar a eficiência volumétrica, a quantidade de ar, dentro da câmara de combustão, criando pressão no sistema de admissão, de um modo geral, os turbocompressores são acionadas por escapamento e os superalimentadores são acionadas por correia, a entrada do turbo, superalimentador é onde eles obtêm seu ar filtrado do filtro de ar, o sensor de entrada trabalha com o SM, módulo de controle eletrônico, ou PCM, módulo de controle do trem de força, para monitorar e regular a pressão de entrada, A, juzante da válvula do acelerador, indica qual sensor de entrada específico tem o mau funcionamento e sua localização, o sensor de pressão também pode incorporar um sensor de temperatura nele, esse código de problema está intimamente relacionado a P012A, P012C, P012D e P012E, quais são alguns dos sintomas do código, os sintomas de um código de motor, P012B podem incluir, o veículo entra no modo de limpeza, modo de segurança, a prova de falhas, ruídos do motor, baixo desempenho, erro de ignição do motor, parada, baixa quilometragem de combustível, quais são algumas das causas comuns do código, As causas deste código podem ser, sensor de pressão de entrada do turbo, compressor com defeito, chicote de fiação, quebrado ou danificado, problema no sistema elétrico geral, problema no SM, problema no pino, Conector, por exemplo, corrosão, superaquecimento, etc, filtro de ar entupido ou danificado, quais são algumas das etapas de solução de problemas, certifique-se de verificar se há boletins de serviço técnico, TSBS para seu veículo, obter acesso a uma correção conhecida, pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico, Boletim 140082 do Ford F-150 Ecobust P012B, P012D 2013 Um boletim conhecido, por exemplo, é o Ford TSB 140082, que se aplica aos captadores Ford F-150 2013 com um motor 3, 5L Ecobust V6, Se você possui um código P012BI, ou P012D com esse veículo, aqui está uma cópia em PDF do boletim completo, a solução é substituir o sensor e o conector por peças atualizadas, Número da peça do fio BU2Z14S411AT e número da peça do sensor CV2Z9F479A, resumo abaixo, alguns veículos F-150 2013 equipados com um motor 3, 5L GTDI podem exibir um mil iluminado com código de diagnóstico de falha, DTC P012B, Faixa, desempenho do circuito do sensor de pressão da entrada do turbocompressor, compressor I, ou P012D, entrada do turbocompressor, compressor, circuito do sensor de pressão alto, armazenado na memória do módulo de controle do trem de força, PCM, Ferramentas sempre que estiver trabalhando com sistemas elétricos, algumas das ferramentas básicas recomendadas são, Leitor de código ABD, multímetro, conjunto de soquetes básicos, conjunto de catracas e chaves básicas, conjunto de chaves de fenda básicas, conjunto de chave de fenda básico, Toalhas de pano, loja, limpador de terminal de bateria, limpador de terminal de bateria, manual de serviço, dicas de segurança, arrefecimento do motor, rodas de gizos e EPI, equipamento de proteção individual, Etapa básica número 1, inspecione visualmente o TCP e os arredores, dada a natureza desses códigos, é altamente provável que exista algum tipo de problema físico que esteja causando esse problema, Dito isto, verifique cuidadosamente o chicote, pois o chicote desses sensores normalmente passa por áreas onde temperaturas extremamente altas estão presentes, Para localizar qual circuito do sensor está com defeito, consulte a válvula ajusante da borboleta, ajusante, após a válvula do acelerador ou o lado mais próximo do coletor de admissão, A válvula do acelerador é normalmente montada no próprio coletor de admissão, depois de localizar o TCP, siga os fios que saem dele e verifique se há fios desgastados, desgastados, cortados que possam estar causando um problema, Dependendo da localização do sensor em sua marca e modelo, você pode ter acesso suficiente ao conector dos sensores, nesse caso, você pode desconectá-lo e inspecionar os pinos quanto à corrosão, Nota, a cor verde é um bom sinal de que existe corrosão, Inspecione visualmente todas as tiras de terra e procure conexões de terra corroídas ou soltas Um problema no sistema elétrico geral pode causar problemas de dirigibilidade, baixa quilometragem entre outros problemas não relacionados, Etapa básica número 2 Dependendo da marca e modelo do seu veículo, pode haver uma utilidade para o circuito, As caixas de fusíveis podem ser localizadas em qualquer lugar do carro, mas alguns bons lugares para começar são, Sob o painel, atrás do porta-luvas, sob o capô, sob um assento etc, localize o fusível e verifique se ele se encaixa firmemente no slot e que não é queimado, Dica básica número 3 Verifique seu filtro, inspecione visualmente o filtro de ar quanto a sinais de entupimento ou sujeira, Um filtro entupido pode causar uma condição de baixa pressão, portanto, se o filtro de ar estiver entupido ou apresentar algum sinal de dano, por exemplo, intrusão de água, ele deve ser substituído, Essa é uma maneira econômica de descartar isso porque, na maioria das vezes, os filtros de ar são baratos e fáceis de substituir, Nota, verifique se o seu filtro de ar é lavável, nesse caso, você poderá limpar o filtro em vez de substituir o conjunto inteiro, Etapa básica número 4 Se tudo der certo neste momento e você ainda não encontrar um mau funcionamento, eu verificaria o próprio circuito, Isso pode incluir desconectar o conector elétrico do ECM ou PCM, portanto, verifique se a bateria está conectada, Testes elétricos básicos devem ser realizados no circuito, ou seja, verifique a continuidade, verifique se há curto-circuito, energia etc, Qualquer tipo de aberto ou curto indicará um problema que precisará ser reparado, boa sorte!